Vamos então dar início ao nosso primeiro webinar, gostaria de começar por agradecer ao doutor Ricardo Peix o facto de ter aceito o nosso convite e agradecer também a todos os participantes que se encontram hoje aqui connosco. A realidade que temos vindo a viver levou a que ficássemos todos mais distantes e por vezes também mais isolados e temos que nos adaptar às exigências do dia a dia, tanto a nível pessoal, como a nível académico, como a nível profissional, levando-nos muitas vezes a sentir a desmotivação. Neste sentido o ISAG, procurando dar resposta às necessidades da comunidade, criou o gabinete de apoio aos estudantes. Este gabinete surge então como um espaço onde a nossa comunidade pode partilhar os seus problemas e obter diferentes tipos de apoio, com vista ao planeamento e à concretização dos projetos de vida dos nossos antigos alunos, dos nossos alunos e dos nossos parceiros. O Connecting Emotions Webinar Sessions é um dos projetos no âmbito do gabinete de apoio aos estudantes e é um projeto que foi desenvolvido a pensar na comunidade e no bem-estar da comunidade. Procura o trabalho da inteligência emocional, das competências pessoais, interpessoais e profissionais. Permite também ajudar a comunidade académica, e não só, a ultrapassar os desafios colocados pelas circunstâncias excepcionais que enfrentamos. Este projeto vai abordar várias temáticas durante este semestre. Este primeiro webinar, o Connecting Emotions, Loading Motivation, conta com a presença do Dr. Ricardo Peix, que é coach e trainer de alta performance, speaker e CEO da Inside Out, e que nos vai falar hoje um bocadinho acerca da motivação e dos seus mitos. Os participantes, entretanto, podem ir registrando as questões que vão tendo ao longo do webinar no bate-papo, para que no final possamos colocar o Dr. Ricardo Peix e verem tão esclarecidas. Passo então a palavra ao Dr. Ricardo Peix, para que possamos começar. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado por estarem aí. Eu gosto de começar as minhas apresentações a agradecer às pessoas por estarem lá. Isto porque eu valorizo muito o tempo que as pessoas dedicam. Como eu não posso ver os participantes, eu não tenho a certeza se está aí alguém, mas imagino que pelo menos alguém esteja aí. E vou pedir para que, apesar de eu não vos poder ver as vossas caras através das câmeras, que tenha alguma interação através do chat. Portanto, eu pretendo que isto seja menos uma palestra e mais uma conversa. E eu sei que é difícil conversar sem ver as caras e muito mais difícil conversar sem ouvir a voz e ainda mais difícil conversar quando estamos pelo computador. Ainda assim, eu vou colocar aqui algumas questões e, portanto, enquanto eu estou a colocar algumas questões, gostaria que vocês registassem aí as vossas respostas no chat, para isto se tornar assim mais interativo. O meu objetivo hoje, para os próximos minutos, basicamente tenho dois objetivos. O primeiro é que isto seja divertido e, portanto, descontraído, ou seja, que isto não seja uma coisa formal e pesada a falar de motivação, mas seja uma coisa divertida e descontraída. Se gostam de coisas divertidas e descontraídas, coloquem um S no chat, só para eu perceber se gostam de coisas divertidas e descontraídas. Para quem não gostar, quem preferir coisas chatas e aborrecidas, coloquem um N e depois cliquem em sair da reunião. Por favor, que assim já não nos chateia mal. O segundo objetivo, vejo que quase toda a gente gosta de coisas descontraídas e divertidas, espetacular. O segundo objetivo que eu tenho para estes nossos minutos é trabalharmos, de facto, esta temática da motivação. Isto procurando desfazer alguns dos mitos que eu acredito que andam ali à volta do que é que é isto da motivação, o que é que não é motivação. É uma palavra que é muito utilizada nas organizações. É um dos temas principais do qual as organizações me requisitam para ir às empresas falar sobre motivação. E um dos temas que não só nas empresas, mas na sociedade em geral, todas as pessoas, inclusive eu próprio, eu gosto de aprender mais sobre motivação para perceber como é que eu posso estar mais motivado também. E, portanto, acho que é um daqueles temas transversais, mas que tem muitos clichés e muitos mitos associados. E o meu firme objetivo é, no final destes minutos, conseguirmos sair daqui todos com mais ferramentas para podermos trabalhar esta questão da motivação. Ou seja, isto, aquilo que for para podermos trabalhar. E, portanto, se vos parece bem este segundo objetivo, saímos daqui com ferramentas práticas para trabalhar a motivação, coloquem aí no chat também um S, só para perceber que, ok, também gostam deste. Se não quiserem ferramentas práticas, posso falar de ferramentas teóricas. Não há problema. Então, para começarmos a trabalhar esta temática da motivação, urge definir o que é isto de motivação. Certo? E, mais uma vez, vamos recorrer ao chat porque eu gostava de saber quais são as vossas definições de motivação. E, portanto, gostava que vocês escrevessem aí a vossa definição mais do que uma palavra e menos do que um canto dos Lusíadas. Portanto, uma coisa relativamente simples, certo? Para mim, motivação é... e uma coisa relativamente simples sobre o que é que é motivação para ti. O que é que é esta... O que é que para ti é motivação? E, portanto, temos aqui já motivos para a ação, motivação é a energia que nos move, a Carina Silva diz vontade, alcançar objetivos, agir, mais concretização profissional, vontade e desejo de fazer algo, motivação é a energia positiva, é força. Ora, temos aqui... Bom, eu concordo com praticamente todas estas definições. Obviamente vou usar a minha, que é muito parecida até com uma destas definições e a minha definição de motivação é a mais simples que eu conheço e eu privilegio coisas simples. Não sei se acontece o mesmo convosco, que é que eu privilegio a simplicidade dos conceitos porque é essa simplicidade que ajuda a passá-los à prática. Um senhor de quem eu gosto muito, um autor chamado Tony Robbins, tem uma frase que me toca especialmente, que é a complexidade é inimiga da execução, ou seja, quanto mais complexo for alguma coisa, mais difícil é de passá-lo à prática. E por isso eu procuro sempre tornar os conceitos o mais simples possível. E a definição mais simples de motivação que eu conheço é que motivação é ter um motivo para a ação, ou seja, basicamente a palavra dá-nos a definição, que é motivação é ter um motivo para a ação. Se nós formos procurar um bocadinho da raiz epistemológica da palavra, vamos encontrar de facto que a palavra deriva disto mesmo, de termos motivos para a ação. Quando eu estou motivado, tenho motivos para a ação, quando não estou motivado é porque não tenho motivos para aquela ação. Ora, esta é a minha proposta de definição de motivação, que é parecida logo com uma das primeiras que nós falamos, e gostava de saber se vocês aceitam esta definição. Porque é com base nesta definição que nós vamos trabalhar o resto dos conceitos. Portanto, se não aceitarem, vamos ter aqui um problema. Portanto, por favor, aceitem, só para conseguirmos andar com isto para a frente. Ok? Bom, toda a gente aceita? Sim, se aceitam coloquem aí um S. Então, motivação é ter um motivo para a ação. Ora, agora que já aceitaram, deixem-me dizer-vos qual é o problema de terem aceito isto. É que há duas implicações muito fortes sobre esta definição. É que quando eu aceito que motivação é ter um motivo para a ação, a primeira implicação é que esse motivo pode não ser um motivo positivo. E normalmente a palavra motivação está ligada a coisas boas, a momentos prazerosos, não Ninguém diz assim, ah, que chatice, estou motivado. Normalmente não é isto que acontece, não é? Normalmente as pessoas, quando estão motivadas, têm uma energia positiva dentro delas, como alguns de vocês falaram, uma força, uma energia positiva. Só que os motivos que me levam a agir podem não ser positivos. Por exemplo, eu estou em minha casa e se entrar aqui em minha casa agora um jovem rapaz ou jovem rapariga armado com uma metralhadora automática, eu vou ficar altamente motivado para aquilo que ele quiser fazer. Eu não sei quem ele vai querer, mas eu estou motivado. Estou motivado porque, aliás, tenho tantos motivos para agir quanto as balas que eu acho que ele tem dentro da sua arma. E, portanto, os motivos não são, não são propriamente motivos prazerosos, eu não estou altamente deliciado com esta situação, mas estou na mesma motivada. As empresas e as teorias idonistas sobre o comportamento já descobriram isto há muito tempo, certo? Que é, o ser humano só sai do ponto A para o ponto B quando uma de duas coisas acontece. Ou ele sente que ir para o ponto B lhe vai trazer imenso prazer, imensas coisas boas, coisas que ele vai gostar e, portanto, ele busca o prazer, procura o prazer, é atraído pelo prazer. Ou, então, ele só sai do ponto A se imaginar que, ficando aqui, vai sentir imensa dor, vai lhe cair um piano em cima, uma daquelas bigornas como nos desenhos animados e, portanto, ele ou procura o prazer ou foge da dor. Mas, independentemente disso, ele só vai para o seu ponto B, não é? Só sai do ponto A para ir para o ponto B quando uma dessas duas acontece. As empresas também já descobriram isto há algum tempo, não é? Se algum de vocês já trabalha em alguma organização, sabe que este binómio da dor e do prazer está sempre presente. Por um lado, se atingires os teus objetivos, damos-te prémios, glórias, fortuna, fama, viagens e coisas assim, se não atingires os objetivos, és despedido. Portanto, dor e prazer, certo? Está aqui sempre este binómio ali, mais ou menos, de uma forma ou de outra, mais ou menos escondida, o binómio está sempre lá. Há uma penalização para aquilo que nós estamos a fazer ou um benefício por fazer outra coisa qualquer. A segunda implica, portanto, esta é a primeira implicação, é que os motivos podem não ser prazerosos. A segunda implicação é que não só os motivos não podem ser prazerosos, mas se eu acredito que motivação é ter um motivo para a ação, então eu tenho que acreditar que nós, todos nós, estamos 100% do tempo, 100% motivados. Não existe desmotivação. Porque nós estamos sempre a fazer qualquer coisa, estamos sempre a ter uma ação. Por exemplo, eu sei que neste momento vocês estão altamente motivados para estarem aí, não sei onde é que vocês estão, mas para estarem aí em vossas casas, ou nos escritórios, ou na esplanada. Na esplanada não, porque não podem, não é? Ah, queriam ir para uma esplanada, já agora. Portanto, nas vossas casas, ou nos escritórios, ou seja lá onde é que vocês estão, eu sei que estou altamente motivados para estarem aí e ver esta palestra. Sabem porquê que eu sei isso? Porque estão. Porque é isso que vocês estão a fazer. É essa ação que estão a fazer. Portanto, eu sei que vocês têm mais motivos para a fazer do que para não a fazer. Isto basicamente, em cada ação, no nosso cérebro, existe uma espécie de balança de pratos. Lembram-se destas balanças que havia nas mercearias, onde de um lado tínhamos a mercadoria que queríamos comprar e do outro lado tínhamos pesos, que tinham determinado peso para percebermos quanto é que aquilo pesava, não é? As quilos, as quilos, etc. Então, na nossa cabeça, para cada ação, nós temos uma balança de pratos destas. E, por exemplo, para a ação, estar a assistir a esta fabulosa palestra promovida pelo ISAG, há uma balança também. E que num dos pratos diz, para dizer, o que é que eu ganho, qual é o benefício de estar aqui sentado a ver esta palestra. E neste prato estão determinados pesos, certo? Que vocês colocaram lá. Os pesos são, isto está a ser interessante. Os pesos são, isto dá-me créditos para a minha vida curricular. Não sei se dá-me de stress de ter dado a um peso. Outros estão a dizer, ai, o formador é super sexy, deixa-me lá ver o que é que ele tem a dizer. Não sei. Não sei quais são os pesos que vocês têm. Se calhar este não, mas pronto. Ou os outros devem ter. O que eu sei é que há uma série de pesos deste lado. E neste prato ainda tem outra etiqueta que diz, o que é que eu perco se não assistir a isto? Qual é a dor que eu vou ter se desligar, se sair da reunião? Ou se nem sequer tiver entrado na reunião? E se calhar, um dos pesos que está lá é, sei lá, o meu professor vai achar mal que eu não tenha visto isto. Não sei. Os meus amigos vão estar todos a falar da palestra e eu vou estar fora da conversa. Portanto, vou assistir. Há de certeza algum peso que está ali. Neste prato da balança tem uma etiqueta que diz, prazer em fazer qualquer outra coisa. Como as esplanadas estão fechadas, há menos pesos para pôr aqui, certo? Porque hoje, com um bom tempo que está, pelo menos, na cidade, eu não me encontro, aqui eu estou em Gaia, na cidade, eu não me encontro, está um bom tempo e uma ótima temperatura. Portanto, não fosse isso, não é? Se calhar nós íamos ter mais pesos aqui deste lado da balança, mas as esplanadas estão fechadas, não estamos em confinamento, não há propriamente nada para fazer. Já vi as séries todas na Netflix. Portanto, eu tenho poucos pesos para colocar aqui deste prato da balança. E, portanto, neste momento, o prato que está a ganhar é o prato que fica aqui a ver. Não é para todos, porque alguns já saíram. Eu não estou a ver se alguns já saíram. Imagino que alguns tenham saído. Se alguns tiverem saído, é porque isto mudou, certo? E a qualquer altura, isto pode modificar-se. Estes pratos e estes pesos não são estancas. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, vocês estão aí e imaginem que cai o peso, vontade de fazer xixi, certo? O peso cai em que prato da balança? Ficar a ver ou sair? No caso de isto ser uma palestra presencial, provavelmente era de sair. Não logo, vocês aguentavam um bocadinho, mas eventualmente havia um momento em que a malta se tinha de ir para a casa do banho, certo? No caso, como agora tenho a câmara desligada e o som desligado, podem ir à casa do banho à vontade e conto-me a ver isto. Portanto, pode ter e nem sequer investe nisto. Vamos imaginar outra coisa. Vamos imaginar que o telemóvel toca e é alguém importante. E vocês querem perceber o que é que esta pessoa está a dizer. Isto é um peso que cai neste lado da balança. A qualquer altura, esta dinâmica dos pesos pode modificar-se. E, portanto, eu antes que estava altamente motivado para fazer uma coisa, porque caiu aqui alguma coisa, eu passo a estar altamente motivado para fazer outra. Nós temos sempre 100% do tempo, 100% motivados. Podem não ser para aquilo que gostávamos. Quando o despertador toca de manhã e eu quero ir treinar, eu posso levantar-me e vou treinar, e, portanto, tenho motivos para fazer essa ação, ou então posso carregar no despertador e dizer, ah, só mais 5 minutos, e fico mais uma hora. Não quer dizer, eu não estou desmotivado. Estou mais motivado para estar a dormir do que para ir treinar. Tenho mais motivos do lado da balança de dormir do que no lado da balança de ir treinar. A motivação é simplesmente uma forma de eu colocar os pesos nesta balança. Claro que existem, hoje nós não temos tempo para abordar esse assunto, mas existem um daqueles pesos, lembram-se que nos desenhos animados havia acima uns pesos de uma tonelada, uns pesos assim gigantes, e esses pesos existem na nossa vida. E quando eles caem num dos pratos da balança, o jogo modifica. Tem a ver com as nossas necessidades humanas e as nossas necessidades psicológicas. Nós nesta palestra não vamos ter tempo para abordar isso, e achei que este conceito era mais interessante do que nós passámos. Até porque este conceito diz-nos outra coisa também, que é, não há forma de eu motivar ninguém. E por isso é que eu lancei aquela, alguns dos tópicos sobre esta palestra eram ligeiramente provocadores, porque não há de facto forma de eu motivar outras pessoas. E eu não sou, quando alguém diz assim, e agora vai estar convosco o palestrante motivacional Ricardo Peixe, eu pensei, já me estrangou a palestra, porque eu não vou motivar ninguém. Porque a única pessoa que pode mexer nestes pesos sou eu. Porque eles são meus. Eu é que os sei, eu é que os conheço. Aliás, toda a motivação é intrínseca. Não existe motivação extrínseca. Só existe motivos internos que podem ser disputados por fatores externos. Há pouco, na brincadeira que eu fiz do jovem que entrava aqui com uma arma, não é o facto de eu ter a arma que me motiva. Não é o facto da arma ter balas que me motivam. Nem sequer é o facto das balas entrarem no meu frágil corpo que me motiva. O que me motiva é a minha perceção interna do que é que vai acontecer se as balas fizerem isso. Não há motivação externa. Só há fatores externos que podem disputar fatores internos. Para outra pessoa, ver alguém com uma arma, podia motivá-lo zero. Porque ele não tem... Quero lá saber o que é que acontece quando as balas entram no seu corpo. A mesma coisa como, por exemplo, o fator financeiro, não é? Um milhão de euros é motivador. Depende. Depende se isso, se esse fator externo, um milhão de euros, despoleta qualquer coisa cá adiante. Se calhar, para algumas pessoas, ou aliás, vamos dizer, para muitas pessoas, esse fator externo despoleta determinadas pensamentos, emoções, experiências que eu acho que vou ter quando tiver esse milhão de euros. E isso é altamente motivador para fazer determinada ação para ter esse milhão de euros. Para outras pessoas, se calhar, não. Quanto mais eu conseguir compreender e aceitar esta forma de ver a motivação, mais eu ganho controle sobre ela. Porque agora já não é ninguém que me motiva. Sou eu que posso mexer nestes pesos. E como é que eu posso fazê-lo? Ganhando a autoconsciência de onde é que estão estes pesos. Como é que estes pesos funcionam e como é que eu os consigo colocar na balança. Quando muito eu posso ser um palestrante inspiracional. Ou seja, eu não consigo motivar ninguém. Mas pode ser que a forma como eu falo, aquilo que eu digo, os tópicos que nós abordamos, os conteúdos que nós trabalhamos, inspirem alguém, através deste fator externo, a mexer nos seus pesos internamente para conseguir chegar a qualquer lado, fazer qualquer tipo de coisa. Até agora, faz sentido? Se faz sentido, coloquem aí um S. Sim? Se não faz sentido, já vamos ter tempo para abordar todas essas perguntas quando tivermos aqui o nosso espaço para perguntas. Até porque eu lancei mais uma provocação quando falei dos tópicos para esta palestra, que era, será que o CR7 é uma pessoa motivada ou não? Ora, eu não sei o que é que vocês acham, mas a maior parte das pessoas, quando olha para o Cristiano Ronaldo, independentemente da força com que ele atira a braçadeira ao chão, quando olha para a carreira do Cristiano Ronaldo com o atleta Cristiano Ronaldo, e podemos falar do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Michael Phelps, do LeBron James, do Steph Curry, podemos falar de qualquer tipo de atleta do topo, tendem a achar que essas pessoas são motivadas. Só que eles não são. Aquilo que eles têm não é motivação. Ou seja, aquilo que eles têm não é motivação na forma normal como nós estamos habituados a abordá-lo. Aquela coisa de, ah, ele está muito motivado para chegar às coisas. Claro que ele está motivado. Claro que ele tem motivos para aquela ação. Só que ele nem sequer pensa em como é que está a fazer. Ele nem sequer tem noção dos pesos que tem. Porque aquilo que o Cristiano Ronaldo, mais do que tudo é, e para conseguirmos objetivos, para conseguirmos a dimensão de objetivos, de alguém como um atleta de topo, como um empresário de topo, como um professor de topo, como um profissional de vendas de topo, como um pai ou uma mãe de topo, para qualquer coisa, a motivação, ou seja, esta ideia de eu vou andar a mexer os pesos, não é suficiente. O que eu necessito é de... disciplina. E não é propriamente as disciplinas da escola, essa que obviamente também necessitam de uma série de disciplinas para ter sucesso. É disciplina pessoal. É o meu compromisso comigo próprio. A disciplina é o hábito que eu crio, que fica tão enraizado, que eu já não preciso de pensar onde é que vou pôr os pesos na balança. E eles já estão lá, porque já pertencem lá. Já estão calcificados lá. Parece que ficaram colados àquele prato da balança. Disciplina é que quando eu acordo de manhã, já não preciso de pensar se me apetece ir treinar, ou quais os motivos para ir treinar, ou se tenho motivos ou não tenho motivos, ou como é que vou mexer. É, eu criei uma rotina e um hábito tão grande que os pesos já estão lá. Portanto, eu levanto-me e vou treinar. Eu levanto-me e vou fazer qualquer coisa. E eu entro numa rotina em que nem sequer tenho que pensar nisso. Se o Cristiano Ronaldo, se qualquer um destes atletas de topo, empresários de topo, profissionais de topo, que tivesse todos os dias que pensar se lhe apetece, se não lhe apetece, se está com dores ou não está com dores, se está solo ou não está solo, provavelmente ia chegar muitas vezes à conclusão de não, apetece-me fazer outra coisa qualquer. É a disciplina de marcar um determinado hábito e uma determinada rotina. Porque eu decidi há muito tempo atrás que era isto que eu ia fazer. Que começa a trabalhar exatamente essa motivação de uma forma automática. Portanto, claro que eles estão motivados para aquilo que estão a fazer. Claro que eles têm motivos para aquela ação. Eles não estão sequer a pensar nisso. Porque aquilo já está completamente enraizado nos seus hábitos, nas suas rotinas, na sua disciplina. É... A motivação nunca dura. A força de vontade nunca dura. Eu posso pegar em força de vontade e dizer assim, eu quero deixar de fumar e a minha força de vontade vai levar a que eu não pegue num cigarro. Nós somos todos seres humanos se não quisermos pegar num cigarro, se não quisermos pegar numa seringa, se não quisermos pegar num copo, se não quisermos fazer com alguma coisa, não fazemos. Mas isso tem uma duração limitada de tempo. Porque se eu não trabalhar além dessa força de vontade, de repente os pesos começam a cair dos lados da balança e eu não tenho rotinas suficientes, disciplina suficiente para fazer a coisa acontecer de outra forma. Ora, como é que nós podemos trabalhar esta disciplina? Isto é que eu acho mais interessante do que só trabalhar aqui os pesos da motivação e que nos poucos minutos que me restam vamos trabalhar aqui um bocadinho sobre o que é que pode acontecer nessa disciplina. Para depois aqueles que quiserem saber um bocadinho mais sobre isso, eu tenho um programa que trabalha especificamente esta atitude mental das pessoas de sucesso. Podem ir aqui ao mindsethero.pt e tem uma visão sobre o que é que é esse programa e o que é que ele apaga. Mas antes disso, e antes de falarmos sequer naquilo que tem esse programa, há três características chave para nós termos esta disciplina. Três características que são chave. Sem elas nem sequer vale a pena nós começarmos. E a primeira característica é que todos estes campeões da vida, do desporto, das empresas, dos negócios, todos estes campeões estão em causa. O que é que é isto de estar em causa? Há duas formas de nós olharmos a nossa vida. Aliás, há 135 mil formas de nós olharmos a nossa vida. Eu vou ficar-me em duas porque não dá jeito agora para a palestra, senão 135 mil demorava muito tempo. Ok? Há duas formas de nós olharmos a vida e os nossos resultados. Em causa ou em efeito. Ou seja, quando eu estou em efeito, eu acredito que a minha vida, aquilo que acontece na minha realidade, é o produto final de uma equação com uma série de variáveis das quais eu não domino nenhuma. Porque eu não domino o tempo, eu não domino o governo, eu não domino... Certeza que nenhum de vocês escolheu começar uma pandemia. Isso foi um tipo na China que comeu morcego, não é? Ou quase agora assim, nós aqui não. Nós estávamos aqui quietinho, nem morcegos, nem nada, há malta vegetariana e está a apanhar com isto por tabela. Portanto, nós não dominamos uma série de coisas na nossa vida. E, portanto, quem está em efeito acredita que a sua vida é o efeito disso. É o produto final de uma equação gigante com imensas variáveis das quais eu não domino nada. E, portanto, quando eu estou em efeito não há nada que eu possa fazer sobre o que está acontecendo. Porque é o que é, não há nada, pronto, isto é assim, foram estes que decidiram, os tipos fizeram, está a chover, está a solver, eu não domino nada disso. Estar em causa é o pensamento quase oposto a este. Quem está em causa acredita também que não domina as condicionantes lá fora. Também não domina se há uma pandemia, não domina a meteorologia, não domina as decisões do governo, não domina as decisões do chefe, da empresa, seja aquilo que for. O que acredita é que o produto final que está aqui a acontecer é o resultado entre essas condicionantes externas e a forma como eu abordo essas condicionantes externas. Quando eu estou em causa, eu acho que eu sou a causa destes resultados. Ora, isto levado ao extremo seria o seguinte, o tipo que está em causa, está a andar na rua, é um carro, só o passeio, atropela-o e o primeiro pensamento desta pessoa que está 100% em causa é fui eu que causei isto porque escolhi sair de casa e andar neste passeio. Se tivesse a andar naquele passeio já não era atropelado. Isto era a caricatura, o expoente máximo disto de estar em causa. estes atletas, todos eles acreditam que são a causa para resolver as suas coisas. São eles que causaram nesta situação, portanto, são eles que podem causar o para qualquer. Ora, na prática, como é que isto depois se materializa quando as pessoas lidam com a realidade? Se eu estiver no ponto A, no meu ponto de partida, na minha situação atual e não gostar daquilo que está a acontecer e estiver em efeito, o que é que eu faço? Nada. Certo. Aliás, seria profundamente parvo fazer alguma coisa. Então, eu estou em efeito porque acho que a minha vida não depende absolutamente nada de mim. E depois, quando não gosto, vou fazer alguma coisa. Não. As pessoas, quando estão em efeito, nem sequer se queixam porque queixar, apesar de ser a pior forma de fazer alguma coisa, já é começar a fazer qualquer coisinha. Quando muito lamoriam-se, dizem, como eu gostava de fazer coisas diferentes e vir a situações diferentes e vir a coisa. Mas não dá, é a minha olfada, é a minha sina, é assim. Quando eu estou em efeito, nem sequer me queixo quando muito lamoriam. Ora, quem está em causa, tem uma atitude diferente, obviamente, mas está no ponto A, não gosta do que vê e o que é que faz? Qualquer coisa. Ora, reparem que estar em causa não garante que eu tenho bons resultados. Porque eu posso estar no ponto A, não gostar, mudar e ir para pior. Certo? Já toda a gente mudou para pior, certo? Não só em relacionamentos românticos, noutras coisas também, certo? Todos nós já tivemos situações em que fizemos alguma coisa na esperança de modificar a situação e aquilo mudou para pior. Ora, estar em causa não garante chegar aos resultados. Estar em causa garante ter a possibilidade de chegar aos resultados. Porque se eu nada fizer, só a chegar por acaso, por um mero acaso de o mundo girar a ar todo e eu conseguir escalar. Porque se não, aquilo que acontece é eu tenho que fazer alguma coisa. Não é qualquer coisa, é alguma coisa aquela que me vai escalar. Mas se eu não tiver este pensamento que sou eu que domino, não tenho hipótese. A primeira coisa para estarmos motivados é sermos nós a causa das situações. É dizermos eu é que estou a dominar isto. Eu não domino lá fora, mas domino a minha resposta. E quando eu domino a minha resposta, eu tenho aqui uma intervenção. Não consigo dominar tudo nem atingir todos os resultados. Mas consigo fazer alguma coisa para tornar a situação mais próxima daquilo. A segunda característica muito importante, fundamental destas destes grandes performance, destes stock performance, é que eles sabem que grátis não existe. Não existe nada grátis. Grátis, de borla, free, não existe. Não há nada que seja grátis. Vocês acham que esta palestra é grátis? Não é. Não é grátis não porque vos peçam dinheiro, porque quando nós não pagamos com dinheiro estamos a pagar com a nossa presença, com a nossa atenção, com o nosso tempo. aliás, esse é o modelo de negócio de alguns dos maiores negócios do mundo, como por exemplo o Facebook, certo? É grátis, não é? Quando, como muito bem disse aquele filme, não sei se já viram o documentário do Social Dilemma no Netflix, quem não viu vale a pena ver. Como no Social Dilemma foi dito, quando não há produto a ser comprado quer dizer que o produto somos nós. Portanto, aquilo que está a ser transacionado é a nossa atenção, é o nosso tempo, somos nossos olhos num determinado ecrã. A mesma coisa aqui, isto é grátis, certo? Não. É a vossa atenção que está a servir como moeda de troca para isto. E portanto, não há nada na nossa vida que seja grátis. Tudo tem um preço a pagar. Às vezes, esse preço a pagar pode ser muito elevado e não é só o preço monetário, esse preço a pagar é o preço emocional, é o preço mental, é o preço, às vezes mesmo financeiro, é o preço que eu tenho que pagar para conseguir chegar ao sítio que quero chegar. Ora, estes top performers sabem que não há almoço de bordo e eu vou ter sempre que fazer alguma coisa para chegar ao sítio que eu tenho que chegar. E eles são návidos de pagar esse preço, são návidos de dizer, ok, qual é o preço a pagar emocional, o preço financeiro, o preço mental, e como é que eu vou utilizar? Eu estudei na Faculdade de Economia do Porto, aliás, deixem-me reformular, eu frequentei a Faculdade de Economia do Porto e enquanto lá frequentei vários anos, mais até do que era necessário, mas eu prestava muito o ambiente e as pessoas eram simpáticas, não me queriam deixar sem. E portanto, enquanto eu frequentei lá, ouvi muitos conceitos, um deles ficou particularmente retido na memória que é o conceito de custo de oportunidade. O conceito em que basicamente nós percebemos que sempre que fazemos uma escolha estamos simultaneamente a não escolher todas as outras, não é? Quando eu escolho estar aqui a fazer uma palestra para o Isário, estou simultaneamente a escolher não fazer uma série de outras palestras que podia fazer para outras coisas ou não trabalhar de outras formas, certo? Portanto, quando nós temos esta noção de custo de oportunidade, e esse é logo o primeiro preço a pagar, que é quando eu escolhi estar aqui, já escolhi não estar noutros sítios, mas há outros, que é quando eu escolho ser milionário, eu vou ter que fazer determinadas coisas que vão ter um custo, um custo emocional, vão ter um custo de tempo com a minha família, com os meus amigos, ou com isto, ou com aquilo, se eu quiser aumentar de peso, ou perder de peso, ou correr uma maratona, ou não correr nada, ou fazer aquilo que for, há sempre um custo a pagar. E estas pessoas são aquelas que encaram esse custo como parte do processo. E portanto, seja um custo financeiro, seja um custo de outra ordem, eles querem pagar o preço, porque sabem que é isso que os vai levar e que é o sucesso. E, last but not least, de terceira, mas não de sumir de importância, característica muito importante, é que estas pessoas sabem que a magia não existe. Não existe, eu não sei se, peço desculpa se quebrei agora alguma crença ou algum coração, mas a magia de facto não existe, já sabiam dessa. Não existe fórmulas mágicas, não existe um formato de eu passar simultaneamente de um sítio para o outro sem nada envolvido. Não existe, isso simplesmente, quer dizer, se existe eu não conheço e nenhuma das pessoas que eu estudei conheceram, porque senão eles já tinham posto num livro e ganham milhões com isso. Aparentemente parece que não existe. O facto da magia não existir não quer dizer que não existam fórmulas de aceleração de resultados, isso claro que existe. Não é por eu trabalhar muito que vou ter resultados, eu preciso de trabalhar muito e trabalhar inteligentemente. Todos nós conhecemos pessoas que trabalharam muito durante toda a sua vida e não conseguiram sucessos inacreditáveis, porque não basta trabalhar muito e eu tenho que saber onde aplicar esse trabalho muito. Eu tenho que perceber onde é que eu consigo ter a maior ROI, meu return for investment, meu retorno do investimento de tempo e de trabalho que eu estou a ter. Estas pessoas sabem que não há fórmulas mágicas e percebem que existem determinadas coisas que quando implementam na sua vida determinadas ferramentas que as fazem acelerar os seus resultados. Ora, todos nós temos isso na nossa vida. Aliás, todos nós já fazemos coisas que para outras pessoas parecem magia. Certo? Vocês de certeza que ao longo da vossa vida já tiveram alguma situação em que alguém vos disse como é que fazes isso? Como é que falas com aquela pessoa e ela diz que sim? Como é que consegues tão rapidamente produzir aquilo? Como é que tu conseguiste perceber isso à primeira? como é que como é que tu fazes isso? Parece magia aos olhos das outras pessoas e com certeza que há outras pessoas para as quais nós olhamos e dizemos assim uau! Muitas vezes isso. Este tipo tem jeito. Tem jeito. Nasceu com esta cena. Quando eles estavam a nascer olharam o a parteira na maternidade olha para o homem e diz ah este é para o basquete bolista que eu já vi por causa dos pés. Não há cá não há jeito não há coisa não há talento nada. Quando muito pode haver paixão nata pode haver uma paixão interior que eu tenha tão grande que me motiva a pagar o preço mais do que as outras pessoas. Mas não há cá jeito. Há treino direcionado para aquilo que é importante. Não existe magia. O que existe é ilusionismo. Ora o ilusionismo é um conjunto de ferramentas e de técnicas que quando aprendidas treinadas e aperfeiçoadas produzem resultados mágicos. De certeza que já viram espetáculos de magia na televisão ou ao vivo e aquilo há coisas que vocês dizem não sei como é que ele resiste isto é mesmo impressionante. Isto são só ferramentas e técnicas que aprendidas treinadas e aperfeiçoadas produzem esses resultados. na nossa vida existe a mesma coisa não há magia o que há é uma forma de ilusionismo que é um conjunto de ferramentas e de técnicas algumas delas simplesmente atitudes mentais e formas de nós olharmos a realidade que quando nós aprendemos treinamos e aperfeiçoamos produzem de facto resultados mágicos e estes top performers são pessoas que pegaram nesse tipo de ferramentas às vezes porque lhes foram passadas por treinadores outras vezes porque lhes foram passadas por mentores outras vezes porque eles procuraram em livros outras vezes simplesmente porque descobriram por eles próprios uma forma que resultava melhor mas são coisas que eles aprenderam treinaram e aperfeiçoaram e hoje em dia produzem esses resultados ora o meu trabalho nas organizações é ajudar as pessoas dessa organização da equipa como quem é que eu esteja a falar a implementar esse conjunto de ferramentas que fazem libertar o seu ir ao interior aquilo que eu acredito que todos nós temos dentro de nós um potencial imenso prestes a ser libertado se eu souber como libertar se eu tiver a chave que faz com que isso se liberte quanto mais focados nós tivemos nisso e quanto mais estas características nós tivemos presentes na nossa cabeça mais é possível essa libertação não há fórmulas mágicas não vai ser de um dia para o outro mas se eu de facto me focar nisso consigo fazer o programa que eu tenho do Mindset Hero aquele Mindset Hero.pt que mostrei há pouco é um programa que ajuda as pessoas ao seu ritmo é um programa online que ajuda as pessoas a desenvolverem estas atitudes mentais que podem ajudá-los a chegarem a este sucesso e a libertarem e a seguir ao interior tudo isto amonta a que de facto a motivação é uma coisa muito importante na nossa vida e é tão importante como não tomar banho certo? não sei se vocês tomam banho todos os dias dizem que os franceses é só de 3 em 3 semanas mas eu acho que isso é mentira mas é é a motivação na nossa vida é tão importante como o banho ou tão importante como o lavar os dentes que é eu tenho que estar focado naquilo que são os meus motivos para a ação eu quero estar focado em como é que eu ordeno aqueles pesos mas se for só isso eu vou ter dificuldade em manter isso ao longo do tempo o que eu quero mesmo é criar uma forma de me tornar disciplinado de criar uma série de hábitos e rotinas que quando implemento quando aprendo treino e aperfeiçoo de repente começam a produzir esses resultados mágicos espero que ao longo destes minutos tenham tido durante algum de algumas das coisas que eu falei tenham conseguido retirar algumas dessas ferramentas e mais do que tudo eu acho que este tipo de palestras serve não para explicar alguma coisa mas para acicatar a curiosidade sobre alguma coisa portanto aquilo mais do que tudo que eu espero é que tenham ficado curioso sobre o tema curioso o suficiente para pesquisar mais sobre ele curioso o suficiente para experimentarem alguma coisa dizer assim deixa-me lá ver se eu então se olhar para isto desta forma se consigo ter algum resultado e estou obviamente muito entusiasmado para ver as vossas perguntas que ainda não tive tempo os meus óculos não são bons o suficiente para conseguir ler daqui para o monitor do computador e portanto estou entusiasmado para vermos as vossas perguntas e agora ter a oportunidade de responder muito obrigado por estarem aí coloquem todas as perguntas que quiserem que enquanto nós tivermos tempo é para responder está bem muito obrigado doutor Ricardo temos aqui uma questão que foi feita por um dos participantes às 6 horas e 54 minutos mas não queria estar a interromper vou agora colocar em nome de JP Rosa que questionou o seguinte mas eu por exemplo se fosse o seu patrão poderia colocar pesos num dos pratos da sua motivação correto? isto quando estava a falar das balanças da balança eu percebo a ideia a ideia é correta a definição da forma que eu fiz é errada no sentido de o patrão não pode colocar pesos o patrão pode despoletar alguns elementos externos que fazem com que ele queira colocar esses pesos porque reparem se o patrão pudesse colocar os pesos lá ele colocava para toda a gente não é? mas nós sabemos que um cestinho de fruta ou um pacote uma caixinha de croissants para umas pessoas vão fazer maravilhas elas ficam ultramotivadas e dizem pá isto é que é um patrão dou a vida por ele e para outras pessoas nada disso para umas pessoas a ameaça de despedimento é suficiente para elas dizerem eu nem pensarem vou fazer aquilo que tiver que fazer para outras pessoas dizem ah é estamos a morno nem precisas de me despedir que eu despeço eu não consigo colocar lá os pesos eu consigo é ter fatores externos que fazem com que as pessoas mexam nesses pesos de um lado para a outra balança enquanto o empregador é super importante eu conhecer a minha equipa para perceber quais os fatores externos que vão fazer com que mais pessoas dentro da organização porque não há nada que sirva para todos nem não há aqui fórmula mais uma vez não há fórmulas mágicas mas o que fatores externos é que eu posso ter na minha organização que fazem sentido para as pessoas da minha equipa porque se calhar para umas vai ser uma coisa para outras vai ser outra se eu estiver atento a isso se eu conhecer a minha equipa se eu passar tempo a ligar-me com eles a criar conexão para perceber o que é que eles valorizam posso criar estes tais fatores externos que os ajudam a colocar os pesos do lado certo para a balança e claro posso mandá-los embora e aí a balança está feita obrigada obrigada doutor Ricardo acho que foi de facto esclarecedor temos também mais questões a Catarina Meireles questionou não sei se consegue visualizar agora sim esta sim sim pronto a Catarina Meireles questionou-nos que estratégias aconselha para esta situação das aulas online como podemos tirar o proveito desta situação as estratégias são para o professor a Catarina é professora ou é aluna? eu penso que a Catarina é aluna ok então eu poderia aconselhar estratégias se percebesse qual é o problema ou seja as aulas online em si não são um problema tal como as aulas presenciais não são um problema são uma situação existem aulas online certo ora as aulas online têm determinadas características diferentes das aulas presenciais uma das características é eu tenho menos contacto direto com o professor acho eu dependendo das aulas online que me forem feitas eu tenho menos contacto direto porque estando numa sala de aula eu consigo ver o professor posso pôr uma nação e dizer professor olha tenho agora aqui uma dúvida ou no final posso falar com ele ou seja há uma série de características do presencial que não estão presentes no online e portanto a forma de tirar proveito dela das aulas online é perceber como é que eu posso comatar essas características se não tenho contacto tão direto com o professor como é que eu posso ter como é que eu posso conversar com o meu professor da mesma forma como eu faria se calhar posso criar uma chamada zoom só com ele posso pedir-lhe telefone qualquer coisa como é que eu consigo comatar essa situação por outro lado as aulas online têm algumas características diferentes das presenciais que à partida são positivas que é eu não tenho que sair de casa eu posso estar de pijama por exemplo eu hoje trouxe calças porque este plano sem calças ia-se notar muito mas se eu estivesse a fazer a palestra assim se calhar eu não sei se a Catarina está de calças não faço ideia ela só mostrou aliás eu não sei se a blusa não termina aqui portanto não faço ideia há uma série de outras vantagens e outras características que as aulas online podem possibilitar se calhar eu estou mais confortável do que o que tinha que estar se calhar eu não tenho que me levantar tão cedo do que o que tinha que estar se calhar eu não tenho que ter tantos gastos a deslocar-me para algum sítio como é que comigo está para algumas pessoas eu sei que esta situação da pandemia é socialmente é uma situação com muitos níveis diferentes de problemas uma das situações é para quem não perdeu o seu trabalho está em teletrabalho e não tem filhos em casa e eu digo isso porque eu tenho quatro e portanto para quem não tem filhos em casa e está em teletrabalho provavelmente o seu rendimento subiu durante esta época porque não gasta não tem tanto gasto em viagens em almoços em jantares portanto para quem manteve o seu trabalho manteve o seu rendimento não tem filhos portanto não nos chateiam a cabeça no teletrabalho consegue teletrabalhar à vontade isto se calhar até foi bom claro que se perdem outras coisas perdem-se comunicação perco estar com os meus amigos perco aprender com os outros de uma forma diferente como é que eu posso comentar isso se calhar posso criar chamadas de um como os outros posso ser o motivador dentro do meu grupo para criar chamadas de um para nós depois partilharmos algumas coisas posso criar esses momentos vai ser vai ser sempre como é que eu mais uma vez estando em causa a ideia é sempre como é que eu posso fazer alguma coisa para melhorar esta situação para conseguir tirar mais proveito mas isso precisava depois de saber mais aprofundadamente com a Catarina o que é que ela necessita de tirar proveito o que é que ela não gosta o que é que são as estratégias porque algumas pessoas dizem assim uau espetacular até que pôr os pés na escola isso é maravilhoso Obrigada doutor Ricardo temos mais umas questões a segunda está no Q&A que é do acho que penso que é um parceiro nosso que gostava de saber o seguinte se pudesse dar um conselho que seja transversal a diversos contextos o que é que é aconselhado? sobre a motivação imagino imagino que sim sim provavelmente sim eu acho que isto se liga um bocadinho com esta pergunta aqui do participante Nogueira que pergunta como motivar grupos de turismo não há mais uma vez não há fórmulas mágicas e portanto não há nenhuma ferramenta que eu diga assim olha a partir da manhã dizem esta palavra e eles ficam todos motivados isso chama-se hipnose que é vocês hipnotizam-nos e depois dizem uma palavra sem o recurso a hipnose ou armas de fogo ou drogas duras drogas duras também costumam resultar para as pessoas ficarem motivadas para fazer alguma coisa elas ficam logo todas todas mas sem recurso a isso aquilo que eu posso aconselhar é conhecer a equipa quanto mais tempo eu conseguir investir a criar conexão e conhecer a minha equipa conhecer estes tais grupos de pessoas mais eu vou conseguir perceber o que é que faz sentido para cada um destes grupos de pessoas e portanto mais eu vou conseguir encontrar estes fatores externos que podem ajudar a que as pessoas se sintam mais motivadas que podem ajudar a que as pessoas consigam estar mais motivadas isto porque não sou eu que as motivo são nelas que se motivam elas próprias ora porquê que elas se iam de motivar se elas perceberem que a ação que eu estou a promover que eu quero que elas façam as ajuda a elas aos objetivos delas aquilo que elas querem para esta ajuda para esta ação estar ligada com algum objetivo que elas querem elas têm que saber duas coisas primeira qual é o objetivo que elas querem segundo como é que esta ação as vai ajudar lá portanto quanto mais eu consigo conhecer a equipa criar este momento ter uma conexão mais eu vou conseguir encontrar as estratégias para os ajudar a fazer esta ligação sempre neste pressuposto que é eu eu posso ajudá-los a fazer esta ligação e eles depois é que vão fazer este clique lá em cima e quanto mais eu conseguir conhecer a equipa para poder fazer isso maior a capacidade que eu tenho de conseguir fazer portanto transversalmente este seria o conselho a criar conexão conhecê-los para conseguir ajudar a fazer este link temos aqui mais uma questão do Tiago Tiago Esteves que eu penso que nós já abordamos este assunto face ao contexto pandémico atual de que forma nos devemos motivar na procura de emprego é uma questão também pertinente isto parte do pressuposto que eu não estou motivado para procurar emprego certo? ou seja se a pergunta é como é que nós nos devemos motivar para a procura de emprego parte do pressuposto que eu não estou motivado para a procura de emprego sendo que se eu não estou motivado para a procura de emprego eu tenho que perceber que estou motivado para outra coisa que é não procurar emprego quer dizer que tenho mais motivos para não procurar emprego do que para procurar emprego. O que quero dizer é que provavelmente eu não tenho razões e motivos associados suficientemente fortes para querer trabalhar, porque é esse o processo final de procurar emprego, é encontrar emprego e trabalhar. Se não tenho esses motivos, provavelmente eu não encontrei ou não consigo prever que o emprego traga alguma coisa que seja prazer ou fugir da dor. Porque se eu não precisar do rendimento do emprego para viver, não tenho essa dor, não é? Há muitas pessoas que vão trabalhar porque precisam desse rendimento do trabalho para sobreviver. E, portanto, tenho uma motivação muito forte que é não falecer, porque falecer não lhes dava jeito até que já têm coisas marcadas. E, portanto, se eu não tenho essa motivação que é não falecer e prevejo que esta coisa do emprego vai ser chata, então, de facto, eu não tenho motivos suficientes para ir procurá-la. Como é que eu posso motivar-me? Encontrando coisas que não sejam chatas. Pesquisando sobre empregos, pesquisando sobre as minhas paixões, pesquisando sobre aquilo que eu gosto, passando o tempo a desenvolver o meu autoconhecimento, a experimentar coisas diferentes, coisas que me entusiasmem, que me apaixonem. Porque quando nós estamos entusiasmados e apaixonados por fazer alguma coisa, não temos que nos motivar para procurar emprego nessa coisa, porque nós percebemos que o motivo já está lá, que é, isto vai ser fixe. Eu quero fazer. Porquê? Vai ser giro. Vai ser correto. Vai ser fixe. Eu quero fazer. Quem me dera estar a fazer isto, não é? Eu sou apaixonado por aquilo que faço. Eu gosto, adoro dar palestras. O único problema das palestras é serem curtas demais. Porque eu podia falar sobre estes termos durante três dias. Aliás, sozinho. Eu gosto muito de ouvir a minha voz. E, portanto, podia falar sobre isto sozinho. Portanto, não tem como motivar para arranjar, para procurar emprego, para procurar sítios onde dá palestras. Já estou motivado para procurar sítios onde dá palestras, porque adoro. Ainda por cima, se elas me trouxerem rendimento, ui, que maravilha. Não faleço e ainda faço uma coisa que gosto. Portanto, se eu não tiver estes dois condicionantes, tenho que procurá-los. Claro que isto não é, não quero dizer que devo deitar todo o dinheiro que tenho fora só para precisar de ir arranjar emprego para sobreviver. Não. Se calhar, na procura do prazer, vou encontrar coisas mais giras, que é experimentar coisas diferentes o suficiente para encontrar coisas que, de facto, me entusiasmem para eu querer ir lá fazê-las. Fantástico. Penso que temos aqui uma última questão. Não sei se mais alguém quer que irá colocar. Portanto, de que forma podemos motivar os outros? Eu acho que esta já foi um bocadinho abordada nas outras respostas, mas sintetizando aqui essa resposta é eu só consigo motivar o outro primeiro. Eu não consigo motivar o outro. Posso inspirar o outro. E para inspirar o outro, tenho que o conhecer. E para o conhecer, tenho que despender algum tempo a conhecê-lo, certo? A perceber o que é que ele gostará. E depois de o conhecer, tenho que perceber como é que aquilo que eu quero que ele faça, porque se eu quero inspirar outra pessoa é para alguma coisa, como é que aquilo que eu quero que ele faça se liga com aquilo que é importante para ele? Com os objetivos dele? Com os sítios onde eu quero chegar? Porque se ele não vir uma ligação entre isto que tu queres que eu faça e o sítio onde eu quero ir, ele não vai ter muitos motivos para fazê-lo. Se essa ligação for clara, então ele diz assim, ah, olha, é mesmo isto. Por exemplo, mais uma vez, os exemplos das organizações. As organizações dizem assim, eu acho que as minhas pessoas querem experiências porreiras na vida dela e essas experiências muitas vezes pagam-se. E, portanto, se eu lhes der mais dinheiro e eles têm uma ideia que têm acesso a mais experiências e, portanto, vão ter mais motivos para fazer aquilo para o espaço porque, no final, isso vai ser mais experiência na vida dele. Ou colégio melhor para os filhos. Ou um carro que ele quer. Ou as férias. O que quer que seja. Portanto, quando a empresa consegue fazer esta ligação, ótimo. Qual é o problema das empresas? É que, muitas vezes, não têm outra ligação que não esta. Só têm a ligação do pega lá mais dinheiro ou vou-te despedir. E como para muitas pessoas e para cada vez mais pessoas isto funciona menos, principalmente na faixa etária dos milénios, isto funciona menos porque não estão tão agarrados a coisas materiais e a conceitos de objetivos materiais como, se calhar, outras pessoas, têm dificuldade em perceber isso. Então dizem assim, peraí, mas eu promovo-te e, portanto, dou-te poder. Ficas a ser o chefe. Não, mas eu não gosto muito de ser chefe. E hoje em dia as empresas têm o problema de motivar as pessoas porque estes dois fatores que utilizavam às vezes não são suficientes. Por isso é que, muitas vezes, há experiências de aprendizagem, há estágio estrangeiro, há MBAs paros, porque procura-se encontrar formas de coisas externas ajudarem as pessoas a fazer esta ligação entre isto que eu quero que tu faças com o sítio para onde tu queres ir. Quando elas conseguem fazer essa ligação, ótimo. O meu trabalho enquanto líder é, muitas vezes, procurar ajudá-los a fazer essa ligação. Às vezes até encontrar o sítio para onde querem ir porque não sabem. Obrigado pelas vossas perguntas. Eu não estava a brincar quando digo que valorizo mesmo o tempo que as pessoas dedicam a estas dinâmicas. Seja palestra, seja... Eu acho que é mesmo um privilégio ter a hipótese de falar com outras pessoas. E, portanto, muito obrigado por estarem aí. Muito obrigado pelas vossas perguntas, pelo vosso interesse, pelas vossas respostas aí no chat, pela vossa audição. Espero ter conseguido cumprir estes dois objetivos, que isto tenha sido divertido e tenham levado aqui alguma ferramenta. E, se quiserem visitar o MindsetHero.pt, eu vou colocar aqui no chat não, só o link, o MindsetHero.pt teremos com certeza a oportunidade de nos encontrarmos mais vezes e espero que tenham a continuação de grandes objetivos e muita motivação para lá chegar. Da minha parte, muito obrigado. Se a Catarina não conseguir voltar, acho que vou encerrar aqui a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado pela nossa participação. Qualquer coisa também, através do MindsetHero.pt conseguem ter os meus contactos sobre o Facebook, o LinkedIn, procurem, mandem-me umas mensagens, cliquem lá no seguir e com certeza teremos isso. Muito obrigado, então e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.